Olá pessoal, aqui é a Abobrinha, editora na Monstro dos Mares, e eu vim trazer para vocês mais uma vez o material que vai ser enviado para o pessoal da rede de apoio esse mês. Então a gente começa com a cartilha de adubos e biofertilizantes de baixo custo, que foi elaborada pelo Lúcio Lambert, e essa cartilha vai ser distribuída gratuitamente por nós aqui na Monstro e também pelo autor nos coletivos de agricultura que ele participa. Está indo também esse zine muito bonitinho, Activism for Zines, né, ativismo através dos zines, e nesse zine a gente tem uma caricatura das pessoas que deram um relato sobre como elas utilizam os zines nas suas atividades. E é bem bonitinho, é bem legal, esse é um material que já tem uma certa idade, mas quando a gente lê a gente vê que tem coisas muito atuais e inspiradoras para a gente continuar usando os zines nas coisas que a gente faz. A gente também está mandando a entrevista com Antônio Bivar, hippies, punks e Virginia Woolf. Um outro material que eu estou bem feliz que a gente está mandando agora é o Pensar Fora dos Muros, os fundamentos da pedagogia libertária contra os espaços de domesticação escolar do José Vandero Cirqueira, que é autor pela Monstro dos Geografias Subterrâneas, e é bem legal ter contato com o texto dele de novo e um abraço para ele, a gente sente saudade. O outro material que está indo é o Manifeste-se Façam Zine, uma etnografia sobre zines de papel feministas produzidos por Minas do Rock em São Paulo, de 1996 a 2007, da Michelle Alcântara Camargo. Achei bem legal também essa proposta desse zine por contar um pouco da nossa história e nos impulsionar para continuar fazendo o que a gente faz, que são zines, né? Acho que está bem inspirada essa seleção. O outro texto que está indo é o John Cage e a vida como arte de escrever anarquista, do Gustavo Simões. Ficou bem bonita essa arte, hein? Parabéns ao designer. Esse aqui, As Ecologias Políticas e Infernais, do Red Anarchist Black Metal, do Rodrigo Barti, que muito gentilmente nos cedeu esses textos. Ele tem vários textos sobre o Black Metal e a gente vai... Tem planos, pode contar? Tem planos de fazer mais textos desse assunto que eu acho que interessa a todos nós, pelo menos aqueles que gostam, um pouco mais desse tipo de som. E quem recebeu o livro vai receber o Anarquistas Expropriadores e outros ensaios do Oswaldo Baier, que saiu em colaboração com a Dandé. E esse livro também está bem legal. A gente ficou bem feliz de concluir esse projeto em colaboração. E tem um vídeo já falando sobre o lançamento desse livro no nosso canal do YouTube. Então, procure lá. A gente fez a leitura da apresentação do livro. E é isso. Eu queria agradecer mais uma vez a todos e todas que estão na rede de apoio. Eu estou bem contente que a gente tenha conseguido ter mais contato com essas pessoas pelo canal do Telegram, também pelas cartinhas que eu tenho mandado junto com os pacotes. E a gente vai se conhecendo melhor e fazendo amizade e se dando uma força, um carinho nesses tempos muito loucos que a gente está vivendo. Então, muito obrigada. Que bom que você está aqui. Chegou até esse vídeo. E conheça a nossa rede de apoio. No nosso site tem um botão lá, a rede de apoio, que conta quais são as modalidades de apoio que a gente tem, como que você pode contribuir. E tem também a nossa lojinha e a rede de apoio no Catarse e no PicPay, que provavelmente vai aparecer aí depois do vídeo. Então, é isso. Muito obrigada e até a próxima. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau.